Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Bundo Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso Minecraft E vamos pro vídeo Cris, você tem olhos azuis na vida real também? Não Você tem essa cara de Dilma também na vida real? Tem Opa O Dilma foi ofensivo Eu achei ofensivo Ô seu bóssos Ô seu Dilma Ô seu Dilma O que vocês são? Eu sou aquele que Esconde nas sombras Não, mas que bicho é Aquele que te bate com o suco São porcos Aham Cris é sicker, velho Eu acho que Não sei se é ele que saiu parado Eu sou sicker? Sim É uma vaca ali correndo desesperadamente O que é isso? Olha aí Viu, é sicker mesmo Ok, vaca down Cris é sicker? É Era uma vaca Onde é que é Cris? Então ele tá no lugar fechado Ó, o Cris entrou lá na casa do gato Ele entrou na casa do gato E o gato começou a sair É o gato, é? Cris tá dentro da casa do gato lá em cima Parece que alguém tá ficando fogo Mas não sei onde que é Ah, eu vou rir Ó, tem um supor que entrando aí dentro da casa do gato O porco é? Sim, intruso Ah, você tá aí em cima, gato safado? Um isca de natal Um isca de natal, nossa Olha, viu o porco correndo? Pega o porco Vou te dar um isca de natal Foi foda Ai, meu Deus Alguém me atirou Quem foi? Ah, eu não sei Ó o gato Ó o cavalo fingindo que era um cavalo Hã? Você vai, vaca safada Não tinha teta Não tinha nada Nossa Ninguém podia mamar ali Queijando de jantar, será? Onde você não é esse? Ah, você tá me vendo? Me deu um tiro, vagabundo Não Deu sim Deu não Deu Ah, eu não sei Eu acho que eu vi o Cris também, hein Os dois tão perto um do outro, parece Ele tá por aqui, ô Cris Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui, ô Sai daqui também, Cris Não falou nada Não, olha A galinha sumiu Não, não Sai daqui, sai daqui Sai daqui Me deixa em paz Me deixa aqui no meu cantinho Me deixa aqui no meu cantinho Quietinho Oi? Não, oi nada Sai daqui Não Não, pode bater Vai desburgar a qualquer momento Não Poupa, não Que vagabundo, velho Ah, não, velho Essa galinha é safada Ok Tô de boa aqui Não Não bota mais bomba, não Não Ai, meu Deus Mandando flecha, velho Não, bota mais bomba, velho Que porra é esse Cagalinha? Bota essa galinha Não Ai, meu Deus Ah Aê Pô, velho Eu achei que tava bugado no cantinho Ali Tem uns bicho muito estranho Olha Ah O que que era um cabalo aqui? Ah Achei você Achei um gato aqui Ah O que é isso aqui, velho? Tem um treco muito estranho aqui Achei uma ovelha dentro de uma bura e godega aqui Um gato de natal aqui Nossa, a ovelha tava até preta, velho Acabou Ah, os animais ganharam, velho Nossa, tem um monte de estiva aqui, velho Estivadora? Tem um monte de estiva Acho que tem um lanche com o nome de estivador, não tem? Sei lá Sei lá, velho Lanche? Deve ser no pantalão, não sei Tipo, carne de acaré Lanche? Mentira É, Cris, deve ser carne de acaré, esses trecos Nossa, como é que é um lanche, esse estivador? Ô, ô, Dilma Oba Para de me ofender, mano Mandioca Oh Você não gosta de... O Silêncio gosta de... Mandioca? Ae, alguém gosta de mandioca? A Dilma A Dilma gosta de minhoca e o Silêncio gosta de... Mandioca Todos são animais, é? Eu não sou Não sou animal, sou caçador Vem aqui Vou te pegar, porque eu sou cantor Ó o gênio Opa Então, será que tem alguém que... Tem de cocô que tem aqui dentro, velho Olha, galinha Duas galinhas no galinheiro, velho Mandando cocô Mandando cocô, velho Eu não consegui... Tô conseguindo uma, velho Ai, meu Deus Não, a galinha virou pra trás e me bateu, velho Galinha malandra Pô, galinha olheira, velho Uh Chupi grande de um de shooter Ó, tem de galinha aqui dentro, velho Eu quero me matar essas galinhas malandras Matei um cara Olha, duas galinhas malandras, velho Querem me dar flechada e me matar, velho Nenhum conseguiu Matei as duas Como que caga? Ó Com a bunda aí Pô, pergunta como caga, velho Usabilidade básica aí Pô O jogo não tem, não mostra Olha um gato aqui, velho Tacando flecha nos outros Tacando cocô nos outros também Coisa mais feia Nossa, velho Esse knockback desse gato é muito grande, velho Eu matei um cara com flecha, velho Não acredito Matei dois já Mandar flecha é gato, é gato Mandar flecha É do Junk, eu quero matar ele Ai, vou morrer Quem que tá ganhando que é a vaca aqui, hein? Foi eu, foi eu Sério? Ai, ai, ai É excelência mesmo, velho Não, não Não, mandaram flecha lá de cima, velho Ok, eu vou pegar um cara que tá ali em cima Ai, meu Deus Vamos matar aqui, velho Não, não Ah, morri A vida não recuperou não, velho Não Pô, por isso que é fácil de morrer, velho Quem morreu? A excelência morreu? Por que todo mundo tá aqui? Morri, cara Awww Tá com flecha numa galinha aqui, velho Tem uma galinha ali em cima Matei Ok, o Cristal falou oi Quando eu tava dentro do celeiro, velho Deve estar por aqui, excelência Não tô, não Você é o que mesmo, Cris? Você esqueceu de falar? Mandioca 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 Com o gabudo, velho Oi? Que divadinho, gente Tá por aqui mesmo, velho Onde será que tá esse vagabundo? Opa, achei um porco Achei um porquinho Ai, ai, ai Alguém me atirou Alguém me atirou Dá um, Cris Pra onde você deu o rollback? Ah, não Ah, o Cris? Não Ah, ganhei Ah, puxa, cara Onde tá esse vagabundo? Eu vi a flecha saindo de uma galinha E é o Cris, velho Onde você tava, Cris? Traz de uma árvore gigante aqui, vagabundo Gabundo de Natal Woo-hoo! 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 Woo-hoo!